Você lembra como acabou a novela O Clone? É, faz tempo que ela terminou, né? Lá nos longínquos 2002. Mas essa reprise, se não vale a pena ver de novo, fez a gente viajar por nossas memórias. Tentando assim relembrar como foi o final de diversos personagens dessa trama de Glória Pérez. E esse irmão que está aqui do meu lado é cego? Sou sim! Mas agora você não precisa se preocupar porque eu reuni os finais dos personagens de O Clone aqui nesse vídeo. E eu vou contar todos pra você. Assim você não vai mais sofrer com a sua ansiedade. Mas antes de contar os finais desses personagens, eu tenho que pedir pra você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Assim também você não perde nada sobre novelas e vem fazer parte da nossa comunidade de noveleiros. Você que é meu inscrito, meu muito obrigado! Ah, não esquece né, deixe seu gostei porque você não imagina o quanto isso ajuda a gente aqui no canal. Jade Lucas. Depois de tantas idas e vindas, coisa tradicional de novela, o final de Jade e Lucas vai ser bem feliz. Os dois vão terminar juntos com o direito ao perdão do tio Ali. Lembra daquelas ruínas onde eles se encontraram lá no início da novela? Então, será cenário também pra selar a união dos dois no final da trama. E o último capítulo ainda traz mais notícias boas para Jade, porque enfim, o Said vai autorizar a Jade a visitar a Hadidia. Said. Said vai ser pai mais uma vez, já que a Rania, sua esposa, vai acabar engravidando de um menino. Além do mais, Said não vai se contentar em ter apenas a Rania como sua esposa e vai se casar com a Zuleika. Assim, ele termina com duas esposas, já que não foi Rania e Jade, acabou tendo aí Rania e Zuleika. O criador e a criatura vão terminar a novela juntos e sumindo de uma forma pra lá de misteriosa. Já que Albieri está sendo julgado por um conselho de ética, o cientista, ao descobrir que Edna irá depor e revelar todos seus acontecimentos, decide ir embora pro Marrocos. O Léo vai seguir os passos, o Albieri vai seguir ele lá no deserto. O Albieri, quando encontra o Léo lá no Marrocos, vai dizer, segue a sua vida, você não precisa ficar fugindo ao meu lado. Mas o Léo vai insistir, vai falar, não, eu quero ficar ao lado de você porque você é a única pessoa que eu confio. Os dois vão continuar a conversar e o Léo vai fazer um pedido inusitado, vai pedir que o Albieri faça um outro ser como ele. E os dois vão desaparecer no meio do deserto. Triste vai ser, é o final da deusa. Porque a deusa vai entrar na justiça, vai conseguir o direito e vai ser reconhecida como mãe do Léo. Apesar do Léo ser meio rebelde, ela vai conseguir esse direito de ser mãe do Léo. E o Leônidas vai ser o pai do Léo, pelo menos judicialmente, oficialmente. A deusa vai correr pra casa pra avisar o Léo que a justiça reconheceu ela como mãe. Porém, nessas horas, o Léo já viajou e já sumiu. E assim a deusa vai viver a vida dela inteira, chorando e amargurada, por nunca mais poder ver o Léo em sua vida. Ele volta, ele sempre volta. Tio Ali Como eu falei antes, o tio Ali vai perdoar a Jade e assim a família inteira vai voltar a ter paz. Além disso, o personagem vai ganhar uma esposa, que já é uma velha conhecida, já que o tio Ali vai se casar com a Zoraide. Por essa, nem a Léo esperava. Mel Já Mel vai terminar a novela ao lado do seu grande amor, o Xande, e em paz com sua mãe. Aliás, a Maísa, mãe da Mel, vai ceder um apartamento pro casal viver. A trama vai mostrar uma passagem de tempo, onde mostra que Mel está longe do vício há um ano. Outro também que vai estar recuperado é o Nando. Assim, os dois decidem abrir uma clínica de reabilitação. O nome escolhido vai ser uma homenagem a Regininha, a terceira integrante do trio, que não terá um final tão feliz. Já que após Nando e Mel se livrarem do vício, a personagem teve que tomar um rumo na vida. E assim, foi procurar sua mãe. Porém, não foi muito bem recebida. Eu só quero ajuda. Tu é uma sem vergonha. Uma safada. Isso é que tu é. E simplesmente Regininha sumiu da trama. Ninguém sabe o que aconteceu. Por que ela sumiu, se morreu, se continua no vício, se se recuperou. Até hoje, isso é um mistério. Já que eu falei do Nando, temos que falar da sua mãe, a Clarice. Ela também vai ter um final feliz, já que ela vai ser pedida em casamento pelo Roger. Carla e Odete. A dupla vai acabar sendo desmascarada pelo Tavinho, que vai meio que perdoar elas por causa de seu filho. E no final, a dupla conseguiu o que tanto queria, que era uma pensão poupuda. Alicinha. Falando em picaretagem, a Alicinha também vai se dar mal, já que após ser desmascarada, ela será demitida da boate. E também acaba sendo obrigada a dividir os seus bens com o seu ex-marido Aurélio. Mas no final, ela não termina tão mal, já que ela consegue um novo emprego e já planeja aplicar novos golpes. Maísa. A Maísa vai terminar a novela sem o Lucas, que vai estar com a Jade, mas vai estar de bem com a sua filha, a Mel. Porém, ela não vai terminar sozinha. A Maísa vai terminar a novela com um personagem feito pelo Tony Ramos, que fez uma participação no último capítulo da trama. Leônidas e Ivete. Os dois vão terminar juntos com o direito ao nascimento de gêmeos. Nazira. A personagem, pra alegria geral, não vai terminar solteira. No fim, o seu par será o Miro, com o direito a uma cena meio príncipe encantado. Samira. Depois de se rebelar, finalmente o Mohamed vai entender a Samira, vai ser um homem mais tranquilo, vai ter uma mente mais aberta. E vai liberar o namoro da Samira com o Zé Roberto. Mas antes, o rapaz teve que se converter ao Islã. Dona Jura. Ela vai continuar com seu famoso bar e vai ser pedido em casamento pelo malandro Tião. Mas diferente dos outros pedidos de casamento que acontecem no final das novelas. Aqui, a Dona Jura vai surpreender todo mundo e vai se negar a casar com o Tião. Mas os dois vão terminar a trama juntos. E você, acompanhando a novela O Clone, ansioso pra terminar essa trama que marcou época lá atrás. Tá sendo um grande sucesso agora, não vale a pena ver de novo. Mas pelo tempo, muita gente não se lembrava do fim. E se você era ansioso e queria relembrar esse fim, agora tá aí com os principais desfechos dessa trama. Bom, vou ficando por aqui, mas antes de ir embora, já vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Porque aqui, todo dia tem vídeo novo de novelas. E você vem fazer parte da nossa comunidade de noveleiros. Esse grupo seleto. Então vem fazer parte. Já que chegou até aqui, deixa o seu gostei que ajuda a gente demais aqui no canal. Então é isso, noveleiros seletos por spoilers. Fui!